Fala torcida Vascaína, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Vascão, o Vascão aí que está negociando com Felipe Coutinho já deixando os créditos aqui ao canal do SBT Sports na plataforma do YouTube Torcedor do Vascão, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão então seu like, seu comentário é muito importante, ajuda tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo o jogo é importante daqui a pouco o Pedro vai falar negócio de clássico, negócio de Felipe Coutinho e tal o pessoal do Twitter, sabe que está falando o que? dessa onda? o que? que é o Michael o Al-Ilau é chamado de ondas azuis olha, assim, eu vou falar aquilo que eu sei equipe, cadê? não tinha a tradicional boina, mas tinha o boné assim foi o início da era Álvaro Pacheco no Vasco o treinador e sua comissão técnica comandaram o primeiro treino dando início aos trabalhos depois da classificação sofrida sobre o Fortaleza na Copa do Brasil os jogadores tiveram dois dias de folga na reapresentação, o elenco fez um trabalho focado em movimentação e passes Álvaro Pacheco e sua comissão acertaram o contrato de um ano com o clube o vínculo conta com metas de renovação automática por mais um ano a estreia do português já tem data será no dia 2 de junho no clássico contra o Flamengo válido pela sétima rodada do Brasileirão Lucas Pedrosa, eu estava esperando você voltar para eu saber a fofoca desse treinador porque eu quero saber quem ele é o que come, onde vive, o que faz quem é Álvaro Pacheco, o Lucas Pedrosa? vamos lá a gente já viu imagem ali que o homem é nervoso ele é, ele é ele tem 52 anos, fez sua carreira lá em Portugal no Vizela levou o Vizela da terceira para a primeira divisão inclusive tendo alguns estilos de jogos tanto com posse quanto sendo mais reativo e em outros momentos também ele treinou o Vitória de Guimarães e fez a melhor campanha aí recente da história do clube um cara que realmente teve sucesso nesse sentido ele é muito enérgico, ele é um cara que está sempre sorrindo mas quando acontece o treino na hora do jogo a chavinha muda é um cara que cobra bastante gosta muito de orientar por vídeo também e eu já falei isso aqui né o europeu de forma geral ele é mais frio do que a gente então os jogadores e ele também vai ter que se adaptar aos jogadores nesse trato porque ele é um cara direto ele é um cara que cobra realmente se estiver acima do peso ele detesta isso por que Fernanda? tudo isso tem sentido pelo estilo de jogo dele ele gosta de um estilo de jogo de intensidade marcação alta pressão pós-perda é um cara que orienta o tempo inteiro os atacantes também porque por exemplo a temporada defensiva do Vasco ela é ruim o Vasco apesar de ter bons jogadores ali na parte defensiva ele toma gol praticamente todo jogo só que isso não é um problema apenas dos jogadores de defesa isso é um problema que começa lá no ataque porque o sistema defensivo começa desde o Verrete até o Léo Jardim então é algo que eu gostaria de ver no Álvaro Pacheco essa questão da atenção essa questão de uma de uma marcação mais em cima como a gente vê os grandes times o Abel Ferreira da vida que cobra muito isso fazendo porque o Vasco precisa dessa intensidade em campo pra poder competir em mais alto nível então eu acho que o Álvaro Pacheco pode ser o cara certo pra poder elevar esse nível de atenção coisa que não aconteceu durante a temporada em alguns jogos do Vasco da Gama a gente vê que isso não é tão incomum nesses treinadores estrangeiros principalmente esses portugueses que tem chegado bastante aqui no Brasil né? é um estilo de europeu trabalhar e foi o que o Pedrosa acabou de mencionar eles são mais frios o contato é pouco por exemplo o Sampaoli era assim também ele cobra exige até demais zero relacionamento pós treino não tem isso de amizade não é de ficar lá na salinha com os roupeiros conversando tomando cafezinho como muitos brasileiros gostam de fazer é estilo de trabalho certo ou errado aí é um outro debate mas é um estilo de trabalho só que ele precisa entender que ele tá no futebol brasileiro tem que ter uma adaptação não só de jogadores mas uma adaptação dele também saber levar por exemplo o trato o Pedrosa acabou de mencionar ele não gosta de jogador acima do peso eu acho que ninguém gosta mas tudo depende como você vai tratar o atleta que está acima do peso você não pode humilhar o jogador na frente de todo mundo você pode chamar na sala pra conversar saber o que que tá acontecendo eu acho que tudo depende do trato que ele vai ter e outra coisa se a bola entrar maravilhoso a forma como ele trabalha se a bola não entrar vai ser crítica isso na minha opinião aconteceu com o Jorge Jesus por que que os jogadores aceitavam tudo que o Jorge Jesus fazia? porque a bola entrava se a bola não tivesse entrando você acha o que? que os jogadores iriam gostar da forma como o Jorge Jesus tratava na frente de todo mundo eu lembro de um jogo que ele ficou dando expor no Rodrigo Caio depois do apito final depois de uma vitória eu tenho certeza que se o Flamengo tivesse uma fase ruim nenhum jogador ia gostar daquilo mas a bola tava entrando tá mal Arão pois é é exatamente isso então tudo depende da bola se a bola estiver entrando todo mundo vai achar maravilhoso o trabalho do Álvaro Pacheco e até adicionando nesse comentário do Venir o jogador brasileiro ele é vaidoso o jogador brasileiro ele tem uma certa vaidade só que assim se eu tô mostrando pro meu jogador que o que eu tô falando dá certo que o que eu tô falando tá acontecendo independentemente da forma que eu tiver te dando essa informação amigo ele vai acreditar pô, esse cara é chato e enche meu saco mas o meu time tá ganhando então aí se compra a ideia como o Venir falou o Jorge Jesus foi esse cara durante o início e os caras entenderam pô, esse velho é chato mas ele sabe muito então a gente tem que respeitar e a gente tem que fazer o que ele tá falando eu acho que a maneira do treinador português hoje de conseguir ganhar um grupo no futebol brasileiro é muito essa pô, eu sou chato? sou chato mas me escuta me escuta que eu sei o que eu tô falando me escuta que as coisas vão dar certo eu acho que a parte desse momento aí é o que o Álvaro Pacheco tem de desafio eu dei um exemplo bom Jorge Jesus vamos pegar um outro exemplo que eu vi de perto lá no Flamengo o Paulo Souza era dessa maneira só que a bola não entrava o que que aconteceu? ele foi demitido entende? então assim tudo depende da bola também não é só como o treinador trabalha claro olha aqui a gente precisa decidir DJ Careca uma conversa aqui agora uma reunião de pauta ao vivo que música a gente vai colocar sempre que o assunto for Felipe Coutinho pode ser uma coisa meio amorosa são três palavras bota aí do Ferrugem são três palavras volta pra casa então vamos botar sempre com essa chegaram na hora certa eles perderam a nossa entrou ao vivo aqui o Felipe Coutinho com a gente uma pena vocês estavam lá no Plim depois você joga no Youtube Lucas Pedrosa sobre essa entrevista que o Felipe Coutinho acabou de dar pra gente aqui essas informações de Felipe Coutinho o que você tem de especial pra falar? vamos lá tem uma previsão sim de no próximo domingo ele estar no Maracanã pra poder assistir o Vasco Flamengo por que que o Felipe Coutinho não pode falar ainda de forma aberta? porque ele tem contrato Fernanda é fato ele tem que respeitar o clube que o comprou por 20 milhões de euros um clube que ele tem contrato até 2026 que é o Aston Villa só que como a gente trouxe aqui na sexta-feira os empresários do Felipe Coutinho estão trabalhando pra que essa rescisão aconteça e que o Felipe Coutinho estaria disposto inclusive de abrir mão de valores que ele tinha a receber do Aston Villa pra que aí sim assine o contrato o que eu posso passar aqui pra vocês também é que o Vasco já está preparando o anúncio dele a parte interna do Vasco comunicação, marketing já está trabalhando no anúncio ainda não tem uma ideia fixa de dia ou o número que ele vai usar por que? antes disso acontecer ele precisa rescindir o contrato com o Aston Villa agora o sim do Felipe Coutinho já foi dado a vontade dele a vontade da família do pai da esposa enfim ele está em casa ele está no Rio de Janeiro ele sabe que ele vai ser muito bem acolhido pela torcida vascaína como já está sendo e o Felipe é um cara muito gente boa também muito humilde está sempre disposto a atender a torcida vascaína então no próximo domingo há sim a chance dele estar no Maracanã pra assistir o Vasco vê se está bom esse vídeo São Januário todo apagado imagina e aí a pessoa que vai filmar vem com um coutinho de uma capa preta e aí aquele barulho só de sapato orando aí algum porteiro da antiga que colocou um coutinho pequeno olha ele voltou ele voltou e vai avisando vai tudo escuro aí as luzes vão se acendendo ele chega no meio do campo vai cumprimentando as pessoas as pessoas nervosas ele tira a capa e fala de volta pra casa pô quer trabalhar no Marcos do Vasco não? bom, bom a gente está precisando de um diretor lá o dia está aqui né uma coisa meio espérito uma coisa meio filme uma coisa meio tem detalhe tem que ser algo bombástico tem, tem isso aí é contratação gente isso aí é contratação de muito peso inclusive um elogio ao Felipe Coutinho você falou da forma como ele trata o torcedor eu vi um vídeo de um torcedor da van ele mandando parar a van pra ele poder tirar foto de 17 horas de viagem cara, sensacional isso pra quem não viu é um rapaz com uma moto com a camisa do Vasco ele fazendo um selfie e olhando meu Deus meu Deus desesperado porque a van parou e aí o Felipe abre a porta sorri tira a foto só que na verdade não era uma foto era tudo filmado fecha e o cara valeu a pena não acredito vai embora a gente brinca se elogia mas o futebol é isso e isso tá acabando infelizmente isso tá acabando graças ao pontinho esse é o vídeo vamos ver o vídeo cuidado com palavrão que o final tem palavrão vamos deixar sem som então tá vendo ele fala ai não acredito eu não acredito isso é na saída do aeroporto aí ele para tira foto agradece aperta a mão é de ficar arrepiado não acredito valeu a pena esperar valeu a pena tu vê que ele tá desesperado nem quando ele beijou as portas dele a primeira vez ele ficou assim isso é ídolo isso é muito ídolo cara olha só o que eu penso o seguinte a saída dele no galeão foi algo que aconteceu ó galera o Felipe Coutinho vai pro galeão então provavelmente o cara da moto o Vascaíno ele parou o dia de trabalho dele pra receber o Felipe Coutinho então imagina o que é pra esse cara o Felipe tá saindo parar a van enfim é uma atitude muito legal que a gente pouco vê hoje só um instantinho tá só um minutinho que eu falo que eu vejo os caras vão se fechando não esquece tô com medo aí o Paulinho voltou Coutinho Coutinho Berrete esquece Berrete Matador Álvaro Pacheco Enérgio sei não hein pintou o campeão olha aqui qual é o outro nome é ainda tem isso Marinho Presidente esse com mais calma esse com mais calma o que que é calma é calma porque foi uma consulta o Vasco tá buscando se movimentar na janela de transferências do meio do ano é claro que não vai contratar só o Felipe Coutinho porque só o Felipe Coutinho não vai mudar a vida do Vasco apesar de ser um grande não eu digo assim você precisa de mais você precisa de mais pra você voltar a competir e é um jogador que se você não tiver companhia não adianta um jogador não vai decidir tudo então o Vasco fez uma consulta por meio de intermediários ao pai do Thiago Alcântara que é o Mazinho ex-jogador um grande ídolo aí do futebol brasileiro e o Thiago Alcântara é um jogador de 33 anos que saiu daqui ainda muito jovem foi revelado pelo Barcelona e inclusive joga na Seleção Espanhola jogou na Seleção Espanhola tava no Liverpool nas últimas temporadas não conseguiu se firmar tanto então é um jogador que o Vasco tem interesse e se eu não me engano se eu não me engano eles jogaram juntos no Bayern de Munique Felipe Coutinho e Thiago Alcântara então são dois jogadores aí que já se conhecem mas novamente vou repetir aqui pra que o torcedor não fique iludido não é fácil o Thiago Alcântara é um craque mundial é um jogador que tem mercado na Europa que tem mercado no Brasil inclusive de muitos clubes querendo a contratação dele porque é um jogador com um refino técnico que eu poucas vezes vi na minha vida é diferente ver o Thiago Alcântara jogar então foi apenas e aí vocês estão saindo o contrato está acabando a conversa natural aquela coisa assim e aí o que vocês querem o que vocês pensam vocês pensam em voltar pro Brasil uma conversa bem informal mas que a procura aconteceu muito bem e o meu fogão fez um treino aberto pra... é isso aí torcida jogador Vascão Vasco aí pessoal pode montar um excelente elenco pra 2024 né agora tem a notícia de que o o Alcântara tá chegando pode chegar o Vasco fez uma sondagem pelo jogador então vamos ver né cara pode ser que venha um timaço aí do Vasco o Vasco que realmente pesa muito a qualidade técnica do time né o time precisa de jogadores que resolvam lá em campo tem o Paier né mas não dá pra ficar dependendo ficar dependendo somente do Paier então o Vasco aí já está sondando o Felipe Coutinho não tem nada ainda certo mas podemos esperar aí que o jogador já está animado para treinar pra jogar pelo Vasco isso é verdade e mais tem que ver né cara como que está em relação ao West Ham né se ele West Ham não se o Aston Villa vai querer liberar o jogador porque ele quer vir jogar no Vasco depende muito também do Aston Villa se vai querer liberar ele de graça vai querer rescindir o contrato com o jogador e o Vasco pessoal se vier o Alcântara e o Coutinho o Vasco sai de uma parte de patrilheira e vai pra outra assim do nada que vai realmente acrescentar muita qualidade pro Vasco pessoal é isso aí agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo